Cadê os crentes malucos por Jesus? Esse ano que passou, falaram para você Que é um ano de derrota e você não vai vencer Mas eu tenho uma notícia que ela vai me alegrar Esse ano de vitória, meu Deus, manda lê e fala Eu tô maluco por Jesus, eu tô louco por Jesus, alucinado por Jesus Canta assim, Brasil Mas eu tô louco, tô maluco, tô ficando alucinado Eu tô doido, tô maluco, tô ficando alucinado Eu tô doido, tô maluco, tô ficando alucinado Por Jesus Cristo aqui do meu lado Segura, vai Cadê os crentes malucos por Jesus? Esse ano que passou, falaram para você Que é um ano de derrota e você não vai vencer Mas eu tenho uma notícia que ela vai me alegrar Esse ano de vitória, meu Deus, manda lê e fala Eu tô maluco por Jesus Eu sou louco por Jesus, alucinado por Jesus Eu tô pirado por Jesus Mas eu tô doido, tô maluco, tô ficando alucinado Eu tô doido, tô maluco, tô ficando alucinado Eu tô doido, tô maluco, tô ficando alucinado Por Jesus Cristo aqui do meu lado Sou o cantor Luiz Fernandes, tocha de fogo puro Conquistando o Brasil É nóis! Eu tô doido, tô ficando alucinado Por Jesus Cristo aqui do meu lado Eu tô doido, tô ficando alucinado Por Jesus Cristo aqui do meu lado